Furacão 2000 E rapaziada que sou o meu lado chapa Tô fechadão com a Furacão 2000 Vim aqui divulgar minha música nova O Trebala Desgovernado Toda vez que a vida louca, a vida louca até morrer Andar sempre na infra, nó tirava a nossa chifra Era fonte do milhão, desfile de cordão Perigo eminente entre máquinas potentes Mulheres muito atraentes no mundo de sedução Nó descarrega o peito e se atravessa a nossa frente Vários guerreiros valentes com ódio no coração Quem tem coragem tenta, se tem troco pra quarenta É guerra anunciada, com hora marcada Agora é o Trebala Desgovernado Partir de frente pra ver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer Aqui nós é sinônimo de festa, mas também é de cobrança Quando nada mais te resta, é nós que somos a esperança Nós é o dia das crianças, o natal e o ano novo Porque quando chega a Páscoa, nós que distribui o ovo Nós tira do próprio corpo, quer pra dar pra quem merece Porque eu sei que tudo posse, no Deus que me fortalece O crime sempre aparece, onde o sistema falhou Quer pacificar a favela, oprimindo o morador Vocês quer falar de paz, promovendo a violência Quem planta a covardia vai colher as consequências Assim que é, agora é o Trebala Desgovernado Partir de frente pra ver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer Tá sempre na infra, nós tirava a nossa chifra Era fonte do milhão, desfile de cordão Perigo eminente, entre máquinas potentes Mulheres muito atraentes, no mundo de sedução Nós descarrega o peito, se atravessa a nossa frente Vários guerreiros valentes, com ódio no coração Quem tem coragem tenta, se tem troco pra quarenta É guerra anunciada, com hora marcada Agora é o Trebala Desgovernado Partir de frente pra ver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer Aqui nós é sinônimo de festa, mas também é de cobrança Quando nada mais te resta, é nós que somos a esperança Nós é o dia das crianças, o Natal e o Ano Novo Porque quando chega a Páscoa, nós que distribui o ovo Nós tira do próprio corpo, quer pra dar pra quem merece Porque eu sei que tudo posse, no Deus que me fortalece O crime sempre aparece, onde o sistema falhou Quer pacificar a favela, oprimindo o morador Vocês querem falar de paz, promovendo a violência Quem plantar a covardia vai colher as consequências Agora é o trebalar desgovernado Partir de frente pra ver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer Recuar não é marcar, malandragem é viver Uma vez que é vida louca, a vida louca até morrer